O que é a Associação Terra Indígena Xingu? Todas as coisas das 16 etnias, das mulheres, e também assessorar, dar apoio também nos projetos sustentáveis que as mulheres executam dentro das suas aldeias. Muitos anos sempre foi não indígena falar por nós, muitos anos foi homens falando por nós, e sempre de uma forma diferente do nosso pensamento, do nosso olhar. Então, participar de um trabalho como esse, e também, como eu disse, a gente é porta-voz das mulheres e também do povo que está do outro lado. A gente leva essa mensagem também traduzida na nossa língua para as mulheres, porque é uma linguagem diferente. Elas têm muita dificuldade de entender o português, para a gente ainda é muito complicado entender a língua de vocês. Então, a gente meio que faz essa ponte com as lideranças femininas, e a gente tenta trazer a voz, a imagem das mulheres para fora dos nossos territórios, da forma que elas querem, não do jeito que sempre foi feito, né? A gente falou assim, gente, vamos fotografar as lideranças de cada povo? Porque talvez, quem sabe, a gente um dia monte uma exposição Mulheres do Xingu. E foi no finalzinho desse encontro da Assembleia, foi no ano que nós criamos a Atix Mulher. A gente tinha acabado de ser eleita às coordenadoras da Atix Mulher, eu tinha acabado de chorar, porque eu sabia que eu teria muitos desafios, né? A gente tinha um papel muito importante para unir o Xingu, né? Tinha acontecido várias, diversas coisas no nosso território, e a gente tinha um papel muito importante, não só implantar a Atix Mulher dentro de uma organização que durou 24 anos só com um pensamento machista. E talvez eles não achem que é machismo isso, mas é machismo isso, né? Muitas coisas ainda precisam ser curadas dentro das nossas aldeias, dentro de qualquer sociedade. Que esse lado de achar que a mulher tem que ficar em casa só fazendo beiju e fazer um monte de filho. Não, né? Porque a gente administra as nossas aldeias, as nossas casas, os nossos saberes. E por que a gente não vai também saber conduzir uma tomada de decisão, conduzir um projeto importante para o nosso povo? Então, acho que aquela foto é esse momento de portas se abrindo e a gente conseguindo abrir os ouvidos dos homens naquele dia e de muitas mulheres que ainda também têm essa coisa de machismo dentro, né? Porque tem mulheres machistas, né? Porque elas foram criadas assim. Eu cresci num mundo machista, né? Mas eu tive um pai que também me incentivou muito a mudar isso, né? Falar que um dia eu teria que agir como homem. Eu nunca entendi isso, mas hoje eu entendo o que é agir como homem, né? Não do jeito que ele estava falando, mas do nosso jeito, levando esse jeito da mulher para ocupar os espaços no mundo de fora, né? Sendo mãe, sendo uma cacica da aldeia, conduzir uma aldeia, sendo vereadora, sendo uma presidente de uma associação, sendo deputada, né? Então, tudo isso nós somos capazes de fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.